Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos conhecer hoje um importante trabalho de compêndio acadêmico de J.R.R. Tolkien. Hoje vamos falar de um dos mais importantes livros acadêmicos de Tolkien. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois ative o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Monstros e os Críticos e outros ensaios foi editado por Christopher Tolkien e lançado em 1983. Ele junta sete dos mais importantes trabalhos acadêmicos de Tolkien. O primeiro é Beowulf, Os Monstros e os Críticos, que foi lido pela primeira vez em 25 de novembro de 1936. O segundo é uma nota introdutória chamada Como Traduzir Beowulf, que era uma introdução à nova edição do poema traduzido por Clark Hall. O terceiro é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que foi uma palestra proferida em Glasgow em abril de 1953. O quarto é o nosso conhecido Ensaio sobre Contos de Fadas, que também foi uma palestra proferida na Universidade de St. Andrews, em 8 de março de 1939. O livro incluiu ainda as palestras Inglês e Galês, de 1955, Um Vício Secreto, provavelmente do ano de 1931, e o Discurso de Despedida à Universidade de Oxford, proferido em 5 de junho de 1959. Embora seis dessas palestras já tivessem sido publicadas antes, elas só tinham aparecido em apenas periódicos ou publicações não muito conhecidas e de distribuição limitada. Christopher editou os sete ensaios, corrigiu alguns erros e ainda encontrou uma versão alternativa do Discurso de Despedida. Juntos, esses artigos demonstram claramente a visão de Tolkien e suas opiniões sobre literatura, especialmente medieval. Revelam também o que ele pensava sobre a natureza da linguagem e ainda mostram o seu desenvolvimento pessoal como escritor e defensor da fantasia. Beowulf, os Monstros e os Críticos, foi apresentado à British Academy em 1963. Essa palestra mudou inteiramente o curso dos estudos sobre Beowulf, e ele é um dos artigos mais citados até hoje em matéria de Humanidades. Antes de Tolkien, a opinião acadêmica em geral era que o poema era uma mistureba de coisas diferentes, colocadas de forma atabalhoada por um revisor. Depois, quando essa visão passou a ser insustentável, passou-se a dizer que mesmo que o poema fosse unificado, era lamentável que o poeta tivesse falado sobre herói, sobre ogros e sobre um dragão, ao invés de falar sobre as Guerras do Norte às quais ele alude em alguns momentos. A palestra do Tolkien defende fortemente a posição do poeta e o próprio poema. O poeta tinha todo o direito de escolher fantasia ao invés de história como assunto. Fazendo isso, ele universalizou o tema. As muitas alusões a eventos não registrados deram profundidade ao seu trabalho. Acima de tudo, o poema oferecia uma espécie de negociação entre o próprio mundo firmemente cristão do poeta e o mundo de seus ancestrais pagãos, a quem ele olhava para trás com admiração e piedade. Pode-se dizer que, de muitas maneiras, aquilo que Tolkien falou sobre o poeta anônimo de anglo-sacção também era verdadeiro em relação a si próprio e suas obras. Especialmente em relação ao Senhor dos Anéis, que ele começou a escrever um ano após ter proferido essa palestra. Já no ensaio sobre traduzir Beowulf, Tolkien recomenda que a tradução não fosse feita como um exercício de livro escolar, mas sim como uma forma de sentir o caminho de volta a uma visão de mundo desaparecida, estudando as precisas palavras utilizadas no original. As edições modernas do poema geralmente dão respostas que fazem com que o texto fique mais palatável ou mais fácil ao estudante moderno, mas tende a encobrir diferenças estilísticas e lexicais. E na visão de Tolkien eram as diferenças que importavam, pois elas permitiam um vislumbre do mundo da forma como seus ancestrais o viam. A Terra-média sob a Abóbada Celestial, cercada pelos mares insólitos e as trevas de fora, com destino amargo continuamente resistido pela coragem heróica. Depois de Beowulf, a obra antiga mais apreciada por Tolkien provavelmente foi o romance medieval Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Tolkien o editou e traduziu para o inglês moderno. No ensaio sobre a obra, ele dá uma visão do poema que é característicamente pessoal, e que enfatiza não a diferença heróica, mas a continuidade católica. Um momento crítico do poema, segundo Tolkien, é aquele em que Sir Gawain aceita receber o cinto da esposa do próprio marido dela. Ele então vai para a confissão e recebe a absolvição. Gawain de fato tinha prometido, como brincadeira, trocar com o marido qualquer coisa que ele recebesse enquanto ele estivesse lá no castelo. Mas ele não deveria ter confessado o seu pecado? E, em caso positivo, não deveria ele ter feito as pazes e devolvido aquele cinto? Ou será que o poeta não via nenhuma contradição? Tolkien argumenta que a última opção seria impossível, pois reduziria o poeta a um mero trapalhão. Em vez disso, Tolkien afirma que a falha de Gawain não é exatamente uma falha da moral cristã. Em vez disso, Tolkien diz que a falha de Gawain não é uma violação ao código moral cristão, mas de um código de jogos aristocrático, o qual o poeta queria demonstrar que era definitivamente submisso ao cristão. Enquanto o poema contém reminiscências interessantes e restos da Antiguidade pagã, estas não devem servir para dominar a interpretação. Os ensaios Inglês e Galês, Um Visto Secreto e O Discurso de Despedida à Universidade de Oxford têm uma aplicação clara às próprias obras de Tolkien. Esses ensaios acabam se tornando peças semi-biográficas. Em Inglês e Galês, Tolkien descreve sua própria fascinação da época de criança em relação à língua galesa, e continua até formular uma teoria sobre o que torna uma língua intrinsecamente bela, acima de tudo em sua sonoridade. Em Um Visto Secreto, o vício a que ele se refere é o de criar línguas. É um impulso que, segundo ele, é muito mais difundido do que se acredita, e é uma importante parte da composição humana. Em resumo, o estudo da língua não é apenas utilitário, mas é, ou deveria ser, também estético. A criação de línguas é uma parte importante do movimento humano, inteiramente legítima rumo à fantasia. No discurso de despedida à Universidade de Oxford, proferida em 1959 quando ele se aposentou, Tolkien expressa sua fé na literatura e dá algumas pistas sobre seu método. Eu sempre preferiria tentar extrair o suco de uma única frase ou explorar as implicações de uma palavra do que tentar resumir um período em uma palestra ou colocar um poeta num parágrafo. Ele comenta severamente com um toque de amargura sobre as atividades dos misólogos acadêmicos, que era o termo que ele utilizava. Pessoas que, no impulso de estudar a literatura, acabavam desconsiderando o estudo da língua, e que promoveram o realismo ao mainstream, relegando a fantasia e todos os seus subgêneros à marginalização. Contrariamente, Tolkien afirma que a filologia é a fundação das letras humanas, e que literatura e língua estão intimamente ligadas. Dá até para entender que ele fala de suas próprias obras quando declara que a filologia resgatou os documentos sobreviventes do esquecimento e ignorância, e apresentou aos amantes de poesia e história fragmentos de um nobre passado sem o qual permaneceria eternamente morto e sombrio. De uma certa forma, todo o seu trabalho como escritor parece um tipo de filologia ficcional. A maioria dos temas abordados nessas seis palestras que eu mencionei até agora foram conjuntamente abordados no grande ensaio sobre contos de fadas. Esse tipo de história é um bom exemplo de um gênero de fantasia que é marginalizado. Foi por muitos séculos relegado às crianças e às babás, passando muito por baixo do radar dos eruditos acadêmicos. Até que foram resgatados pelos Irmãos Grimm, que podem ser considerados os predecessores acadêmicos de Tolkien. A marginalização levou a uma linha de ideias infelizes sobre fadas e fairy, a qual Tolkien refuta em detalhe. Mais positivamente, ele demonstra a importância da Eucatástrofe em contos de fadas e gêneros relacionados, tal como a balada tradicional. Ele argumenta que o elemento da subcriação, presente em todos os gêneros de fantasia, é um verdadeiro patrimônio humano. Os mitos que os homens criam ou inventam são ecos do próprio mito pelo qual eles foram criados. Contos de fadas, como histórias sobre ogros, dragões ou gigantes metamorfos, são completamente compatíveis com a fé cristã. Um exemplo final de autorreferência disfarçada pode ser percebido nessa última palestra. É quando Tolkien observa que assim como os humanos contam histórias de fadas, as fadas contam histórias de humanos. Mas a partir do momento em que os contos de fadas geralmente lidam com o escape da morte, com quem lidariam então os contos de humanos? A resposta, é claro, é que tais histórias já existiam dentro da obra de Tolkien, lá no Silmarillion, que ainda não havia sido publicado na época dessa palestra. Isso é verdade especialmente em relação aos grandes contos de Beren e Lúthien e de Tuor e Earendil. Nestes, os humanos alteram o curso das histórias élficas a ponto de serem lembrados pelos elfos. E perto do final do conto de Beren, a donzela élfica Lúthien escolhe o escape da imortalidade. Dessa forma, os sete ensaios coletados nesse livro oferecem uma fonte de conhecimento contínuo, não apenas dos assuntos declarados, mas também da vida interior e intelectual do autor e seu legendário. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós ficamos sabendo sobre o que se trata o The Monsters and the Critics. Nos próximos anos nós teremos a publicação desse livro aqui no Brasil, já que ele está nos planos da editora. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT que contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa sua curtida aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e ative o sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí